A dica de hoje é como receber com um pouco mais de facilidade. Os recibos mais fáceis de ser feitos, geralmente são os recibos contra o efeito. Então, se a bola está virando no sentido horário, você tenta devolver ela no sentido anti-horário. Se ela vem no sentido anti-horário, você tenta devolver no sentido horário. Anti-horário, você entra com a raquete assim, você devolve no sentido horário. Se a bola está vindo no sentido horário, você entra pelo lado de dentro aqui e ela volta no sentido anti-horário. Sempre pensando no sentido anti-horário, que é mais fácil. Ok, pessoal? Então, a dica de hoje foi rápida, mas eu acho que sempre tendo esse pensamento, você vai fazer um recibo com um pouco mais de facilidade. Tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve aqui e todos aí que puder comentar, deixar as suas sugestões, assim eu vou poder tirar as suas dúvidas aí nesses shorts que eu estou postando agora. Tá bom? Um abraço aí!